Olá pessoal do TV Avó, eu sou Vívia de Oliveira, autora da novela Pouca Bim Simples. Estou preparando aí com muitas emoções pra vocês. Dessa feira que vem estreia, às 8h30 da noite. E é uma novela que se passa em Nova York, Jerusalém, Roma, Rio de Janeiro. E fala dos finais dos tempos, né? Do fim do mundo. Será que... Será que... Como é que vai ser? Então, pra você descobrir, espero vocês. Vai ter também muito romance, comédia, intriga, paixões proibidas. Espero que vocês gostem.